Fala meus queridos e amigos colecionadores e amantes da numismática Aqui é Alexandre Ribeiro, mais uma vez fazendo um vídeo pra vocês Aqui no canal Dinheiro, Cultura e Aventura Dessa vez falando da cédula de 200 reais do Lobo Guará Já se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sininho E vambora lá pro vídeo para a cédula de 200 reais Opa, 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 não é essa, não é essa, opa, não, não é essa, agora é essa Então pessoal, essa cédula aqui de 200 reais foi aberta aí uma questão bem importante sobre essa cédula Que ela estava causando aí uma confusão aí para os deficientes visuais Por ela ser o mesmo tamanho da cédula de 20 reais É isso aí, muitas pessoas, os deficientes visuais conseguem distinguir as cédulas pelo tamanho dela Pela dimensão, né E eles estavam confundindo essa cédula, estão confundindo essa cédula com a de 20 reais pelo tamanho dela E foi aberta aí pela Defensoria Civil, né Foi aberta aí em questão para poder ela ser tirada de circulação Até ajustar a dimensão dela, trocar os tamanhos, né Para poder ser identificada pelo grupo aí de deficientes visuais Mas até agora ela ainda não saiu de circulação Outra questão aí é que as pessoas estão achando essa cédula feia, né Fosca, meio acinzentada, né O que você acha aí dessa cédula? Deixa aí nos comentários Você achou ela bonita? Se você tivesse aí o poder de decidir qual animal eu queria colocar na cédula Qual animal que você queria colocar aí Que você mais gosta, que você mais acha bonito Deixa também nos comentários aí embaixo E se você quiser participar aí do sorteio de 100 reais É só se inscrever aí no canal Nós vamos fazer assim que atingir mil inscritos Nós vamos fazer o sorteio lá no Instagram Dinheiro, Cultura e Aventura É só ativar aí o sininho Se inscrever no canal E assim que atingir os mil inscritos Nós vamos fazer o sorteio Valeu, abraço, até o próximo vídeo